Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, e o nosso tema agora é Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa com você no dia de hoje Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você, qual sentimento e qual atitude ela vai tomar em relação a você? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, gente, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Canal Enigma do Oriente Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos E ajudem o canal a crescer, o canal crescendo quem ganha é você, tá pessoal? Quanto mais o canal cresce, mais vídeos terá no canal E com certeza mais conteúdo para você Vamos ver o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa no dia de hoje com você Mentaliza a pessoa que você gosta Peço a vocês também que sigam a gente no nosso Instagram O Instagram se chama Enigma do Oriente, tá? Lá de segunda a sexta tem live lá no Instagram Enigma do Oriente E continue participando da nossa brincadeira Dizendo a cidade, o país e o estado que você está falando, tá? Deixa no comentário aí E venha participar do nosso canal Estou fazendo aqui os três montinhos Vamos lá Mentaliza a pessoa, bota a sua vibração Pensa com carinho na pessoa que você gosta Para que possamos ter realmente a resposta mais Verdadeira possível, mais exata, né gente? Porque é tão ruim gostar e ficar na mão, né? Não saber o que a pessoa está pensando Como ela vai agir Então por isso que eu criei esse tema aí Vamos lá Opção 3, a pedrinha marrom Opção 2, a pedrinha preta E a opção 1, a pedrinha verde É, melhorou agora Acendi a luz Bom, três opções aqui Mentaliza a opção que você mais Sentir sintonia, né? Que você mais gostar E vamos dar início Vou afastar a opção 3 Afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha verde, tá? Pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje Sentimentos Pensamentos, sentimentos E agora vamos ver Qual é a atitude dessa pessoa em relação a você Que atitude ela vai tomar em relação a você Bom, vamos lá Pra você que escolheu a opção número 1 aí Qual o pensamento dessa pessoa com você no dia de hoje? Essa pessoa pensa em ir até você Essa pessoa pensa realmente Em te encontrar Vejo caminhos abertos pra vocês Você, essa pessoa acredita que você está no caminho dela Essa pessoa é uma pessoa que se sente bem quando está ao seu lado E tem sentimentos por você Que é o mais legal, tá? Na linha de pensamento ela sente que é a hora de ir até você Pra poder te proporcionar alguma coisa aí Relacionado à área amorosa Essa pessoa, eu vejo que o pensamento dela é um pensamento Provavelmente vocês estão bloqueados Vocês estão separados E ela pensa demais nesse bloqueio Nessa separação, tá? Ela sabe que você faz parte do caminho dela Ela quer retornar ao seu caminho Ela gostaria de tirar esse bloqueio Por quê? Essa pessoa Ela não consegue ficar longe de você Porque você Representa muito pra essa pessoa Na linha de sentimento Realmente Eu vejo um desgaste entre vocês Tem sentimentos Mas tem um desgaste que está deixando essa pessoa Muito desconfortável já há um tempo Tá? Eu vejo que vocês estão separados já há um tempinho aí E isso mexe demais na cabeça dessa pessoa Qual vai ser a ação dela? A pessoa vai até você, tá? Eu vejo essa pessoa se mexendo Porque essa pessoa tem muito sentimento por você E ela vai te surpreender E vai tentar tirar esse corte Esse bloqueio Da vida de vocês aí Essa pessoa sente muito a sua falta E não consegue Não consegue ficar sem você Você ainda está muito presente Na mente dessa pessoa, tá? Parabéns que você escolheu a opção número 1 A pedrinha verde Essa pessoa realmente pensa em você Pensa em te procurar Pensa em tirar essa separação aí Que está afastando Que está afastando vocês aí, tá pessoal? Claro que não tem como bater pra todo mundo Então Não bateu com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha preta Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Vamos descobrir aí Qual o pensamento dessa pessoa? Qual o sentimento? Qual o sentimento? E qual vai ser a atitude? O que ela vai fazer, pessoal? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Pra você que escolheu aqui, ó Opção número 2 Igor, essa pessoa pensou em mim? Sim, gente Essa pessoa é uma pessoa que tá afastada pela mente de você Ela tem amor, mas tá afastada pela mente, tá? Ela pensa muito nesse afastamento Eu vejo movimentação favorável, tá? Pra esse distanciamento acabar Essa pessoa, ela pensa em você Ela pensa com muito amor Ela pensa em ter o início ou reinício com você É uma pessoa que Ela quer o envolvimento com você Ela quer te ofertar uma união, gente Essa pessoa pensa em compromisso sério com você Tem muita paixão Tem muita clareza aqui de visão Essa pessoa sabe o que ela quer Sabe o que ela gosta, tá? E essa pessoa está pensando demais em você Você não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa já tem certeza do que ela sente por você E ela vai lutar Ela vai querer concretizar esse desejo dela E aí tem muita atração sexual Qual o sentimento dela pra você? Gente, se a pessoa te ama Simplesmente sim A pessoa te ama A pessoa quer colher coisas boas com você Ela quer ter um relacionamento com você Tem muito amor envolvido Repetiu a carta AIS aqui, gente Essa pessoa tem um amor enorme por você E ela quer ter um relacionamento com você Ou quer ter um reinício com você Ela quer curar qualquer problema Que possa ter tido entre você Eu vejo essa pessoa muito apaixonada Eu vejo ela se movimentando Com uma atração muito forte Pra te encontrar Tem sentimentos fortes É uma pessoa até um pouco imatura Porém ela gosta de você de verdade Ela entende que você é um presente de Deus Na vida dela E eu vejo que alguma coisa inesperada Vai acontecer de bom pra vocês aí Essa pessoa vai te surpreender de algum modo Tá, gente? Aqui tem sentimentos Essa pessoa vai agir como? Ela vai agir um pouco fria Por que um pouco fria? Ela não vai demonstrar muito sentimento Porque ela não sabe qual vai ser a sua reação Mas eu vejo ela tentando equilibrar Essa relação aí Ela vai tentar entrar numa harmonia Ela vai trazer um novo ciclo pra vocês Um ciclo de mudança Um ciclo que vocês possam recuperar o que perderam Ou pra quem nunca teve nada Que vocês possam transformar Esse momento em algo mais forte Essa pessoa tem amor por você Vai te surpreender Gosta de você Essa pessoa vai se movimentar Não vai demorar Vai ser uma coisa rápida Existe sentimento Existe carinho Existe amor Parabéns pra quem escolheu aqui A opção número 2, tá? Tá bem legal a opção número 2 Essa pessoa pensa em você Tem sentimentos e vai agir Que é o mais legal Não vai ficar naquela paradez, né, gente? Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 3 A pedrinha Preta, eu acho, né? É preto ou é marrom? Misturei ali Mas vamos pra opção 3 aqui Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Qual o sentimento dessa pessoa? E qual vai ser a atitude dessa pessoa Em relação a você, gente? O que ela vai fazer? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Bom, pra você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 3 O que essa pessoa Pensa em relação a você? Gente Essa pessoa tá sentindo Tá carregando o mundo nas costas O caminho dela tá cheio de espinho Necessita de mudança Essa pessoa pensa muito em você Ela quer solucionar O que está atrapalhando vocês De estarem juntos Essa pessoa Ela quer resolver essa situação Porque ela não consegue Ficar longe de você, tá? Essa pessoa tem sentimentos E ela tá sentindo capacitada De resolver qualquer questão Saiu a carta do sol Na linha de pensamento Essa pessoa pensa em você Sempre com uma energia maravilhosa Com mais clareza Ela quer ter sucesso ao seu lado Eu vejo vitalidade Na relação entre vocês Eu vejo alegria E vejo vocês celebrando muito A vida com essa pessoa Na linha de sentimento Repetir o sol Gente É muito amor Que essa pessoa tem por você Essa pessoa Ela quer uma relação séria com você E vocês vão comemorar Uma relação séria E aqui a movimentação é rápida, tá? Essa pessoa Ela quer ter um encontro ritmo com você Está apaixonada por você Você é a realização do sonho Dessa pessoa E ela está na sua direção No seu caminho de vida Qual vai ser a ação dela? Essa pessoa Tem prosperidade amorosa Essa pessoa gosta de você Ela vai se envolver Emocionalmente com você Aqui É um relacionamento amoroso Que vai fluir E rápido Porque essa é a carta dos peixes Não demora Essa pessoa quer ter Uma estabilidade com você Duas cartas de prosperidade Uma do lado da outra Se vocês não estão se falando É por pouco tempo Esse ciclo ruim acaba E vai vir um novo ciclo Para você Parabéns ao casal Parabéns a vocês aí Tiragem maravilhosa Lembrando a vocês Não combinou com a sua heredade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia